Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um álbum aqui do canal de Quinhas da Sol. Lembrando que o pedido mínimo é R$ 50,00, então me chama lá no Zap, vou deixar o Zap aqui embaixo passando, vocês vão tirar print aqui, me chamar lá no Zap, deixar o seu CEP pra mim poder consultar o seu frete, tá bom? Bom, esse é um álbum de preço único, qualquer suculenta do vídeo, apenas R$ 10,00. Preparei uma seleção top pra vocês, espero que vocês gostem, então bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí